Não há outro lugar onde eu queira habitar Em Teus braços eu descanso, ó meu Deus Posso subir ao céu ou mergulhar no mar Onde eu estiver eu sei que Tu estás Eu descobri em Ti o amor maior que eu E hoje nada tem sentido sem você Aqui Quero Te adorar quando amanhece o dia Ter a Tua força como companhia Lembrar que essa luz guiando os meus faços é Jesus Conduza-me, Senhor Transborda o Teu amor Aquece a minha vida com o Teu calor Tu és o meu caminho Em Ti confio em reinar Eu descobri em Ti um amor maior que eu E hoje nada tem sentido sem você Aqui Quero Te adorar quando amanhece o dia Ter a Tua força como companhia Lembrar que essa luz guiando os meus faços é Jesus Revela-me, Senhor Revela-me, Senhor Recebe o meu louvor Ensina-me a ser Como planejou A Tua salvação Alegra a minha vida Jesus A cada manhã A cada manhã O Teu amor Restaura-me A cada manhã A Tua mão A Tua mão A Tua mão A Tua mão Levant a mim